Bom dia pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês essa minha orquídea aqui, ela é um odontocídeo catatante, eu comprei ela com essa identificação, já tem quase um ano que eu cultivo ela, ela nunca floriu aqui comigo. Aí hoje olhando as orquídeas aqui, olha o presente maravilhoso que eu acabei de encontrar aqui no meio das folhas, uma haste, vocês podem observar que a haste já está até grande, aí gente eu fui olhar entre meio os outros bulbos para ver se eu achava mais alguma coisa, e olha aqui, aqui eu achei mais um, ali do outro lado também tem, lá no outro canto do vaso eu também achei. Então, esses que eu estou mostrando aqui agora, olha ali, eu não sei identificar para vocês se são hastes, porque como eu já falei, ela nunca floriu aqui comigo. Então, se alguém que tem essa orquídea aqui, que cultiva, puder falar para mim, pode estar deixando aí para mim nos comentários, que eu vou agradecer bastante. aqui no meio também eu achei mais um, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês certinho onde que eu encontrei. Ela está bem grande, fica até difícil de estar abrindo aqui para mostrar. Olha aqui, mais um aqui. Então, eu já estou super feliz com aquela haste que eu vi ali. E se essas outras aqui também forem haste, serão todas muito bem-vindas, é claro. Tomara a Deus que seja. Ela está muito linda. A flor dela é maravilhosa, eu vou estar deixando aqui para vocês uma fotinha da flor dela, de quando ela veio para mim florida. Uma planta que está bem viçosa, olha. Bem enraizada, maravilhosa. Olha aí que linda. Então, vamos terminar o vídeo com essa haste aqui, com esse meu presente maravilhoso. Espero que vocês curtam aí o vídeo. Muito obrigada a todos e até a próxima.